Esses seis gráficos são os principais que o doutor Skinner nos anos 60 e 80 publicou no artigo de 1980, que são os critérios mais importantes que eu vou falar agora para você determinar os limiares ventilatórios do exame do seu paciente. Esses três gráficos aqui do lado esquerdo são importantes para você determinar o primeiro limiar ventilatório. E os três gráficos da direita são os principais para o segundo limiar ventilatório. Essas três variáveis são uma das principais para o primeiro e principais para o segundo. Existem outras, sim, porque eu vou falar agora de todas agora à tarde. Então lembrando que todos esses seis gráficos que o doutor Skinner idealizou aqui, é sempre imaginando o início do teste para o final do exame. Tudo bem? É sempre aqui o repouso para o máximo ou pico do paciente. Tudo bem? Então o que seria a variável QR, o quociente respiratório? Nós já comentamos e vamos continuar falando do quociente respiratório também. Qual outra variável importante, além da ventilação, que nós já começamos a falar também, da ventilação, que ela quebra a primeira linearidade ao primeiro limiar e quebra a segunda linearidade ao segundo limiar ventilatório? Claro que o paciente não vai ter esse comportamento, é aquele comportamento com oscilações fisiológicas típicas de um ser humano. Aqui o doutor Skinner coloca no artigo dele, em forma de reta, que é um artigo para ser mais didático o entendimento, mais fácil. Então o que ele observa aqui na primeira variável, PETO2. O que seria PETO2? Olha como é fácil e importante isso aí também agora. PETO2, o que seria isso? Pressão expirada terminal de oxigênio. Pressão expirada final de oxigênio. Isso significa PETO2, pressão, P de pressão, E de expirada e T de terminal. É muito fácil, vamos com calma agora, que é a parte importante também do curso. O que é a pressão expirada final de oxigênio? Olha como é simples e fácil de entender. O paciente, ele está com o bucal, está com a máscara. E aqui nós temos um sensor, aquela foto que eu já mostrei, posso até voltar naquela foto. Vocês lembram que aquela foto tinha um sensor, um cabo conectado aqui embaixo, que é o fluxômetro. O que vai acontecer? Esse cabo de baixo, ele mede frequência respiratória, ou seja, quantas vezes o paciente está respirando por minuto. E através desse sensor, ele mede o volume corrente, ou seja, o volume de ar em cada incursão respiratória. Então esse cabo que vem embaixo, em qualquer equipamento, ele vai medir fluxo, volume corrente e frequência respiratória. Do repouso até o máximo. Como nós sabemos que ventilação é o produto entre frequência respiratória e volume corrente, o computador infere e calcula a ventilação. Tudo bem? Tá. O computador, a máscara, o sensor, tem mais dois cabos aqui do lado, dois fios, que se chamam sample line, fio de amostragem, ou amostra, né? Vai coletar uma amostra da expiração do paciente. Olha como é fácil entender. Esse fio aqui do lado direito, o sample line do lado direito, vai ser o seguinte, ele vai estar sempre avaliando quando que o paciente inspira e expira. Para esse da esquerda, que é o sample line principal, coletar sempre a parte expiratória do paciente. Então, de novo, esses dois, esse avisa o computador, o software, o analisador de gases, que momento que o paciente inspira e expira. O da direita. Toda vez que o paciente expira, esse aqui percebe que o ar é expiratório, não ins, é ex. E aí, nesse momento que ele expira, esse aqui sente, avisa, isso é muito rápido, e esse aqui coleta o final da expiração. Tudo bem? Tô conseguindo acompanhar? Por quê? Por que é importante analisar só a expiração do paciente? E só a parte final da expiração? Primeiro, porque a inspiração não é importante. Por quê? A inspiração é o ar ambiente. Quantos por cento tem de oxigênio aqui? 20,93% em média. Quanto tem de CO2? 0,03% em média. Isso aqui ele já sabe porque foi medido na calibração, antes do teste. Então, o ar que entra, o computador já sabe a composição. O ar que sai é o mais importante, então. Então, o da direita vai avisar. O da esquerda, coletar a expiração. Mas por que só a parte final da expiração? Porque a parte inicial de uma expiração de qualquer pessoa é o ar que estava em vias aéreas superiores, vias aéreas médias, é o espaço morto anatômico. É um ar que entra e sai e é igual. Não é isso? Qual é o ar que sai modificado na expiração? É o ar que vem de vias aéreas terminais, que são o ar dos alvéolos. Perceberam? Então, desse meio litro de ar que entra e sai, em média, aqui 150 ml é o espaço morto. Vias aéreas superiores e médias. É o ar que entra e sai igual, que não interessa para o equipamento, que é um ar igual. O que vai interessar desse meio litro de ar, por exemplo, na respiração e repouso, desse meio litro, 150 não interessa. O que interessa são, em média, os 350 ml que estão aqui, que são de vias aéreas terminais, que vão sair no final da expiração. Estão conseguindo acompanhar? Então, o ar importante é o ar final da expiração, que é um ar que vai sair com CO2 e O2, mas com oxigênio inferior ao ambiente, concordam? Porque é um oxigênio que eu já usei uma parte e vou expirar boa parte dele. Tudo bem? Por isso que o computador vai sempre analisar a pressão expirada final de oxigênio, que é sempre o final da minha expiração. E através do oxigênio que eu sei que tem aqui e o oxigênio que sai no final, por essa indiferença, eu sei quanto você consumiu. Está vendo que fácil de entender? E esse ar, esse ar que sai no final da expiração, é medido através de pressão em milímetros de mercúrio, que não tem a unidade ali, para não ficar muito carregado, muito poluído. Esse ar que sai é medido de duas maneiras, ou em milímetros de mercúrio, que é pressão, ou se você lê em um livro, um artigo, em termos percentuais, através de fração. Então, o que eu estou comentando aqui, o raciocínio é o mesmo, só que se você lê um livro, um artigo, que ele falar de FE de O2, é a mesma coisa, o comportamento é exatamente igual. Só que quando se mede fração, ele está medindo a concentração percentual das moléculas que estão saindo, através de percentuais de concentração. Aqui, nós vamos falar de equipamentos mais modernos, que medem através de pressão exercida por essas moléculas de oxigênio, tudo bem? Então, o que acontece? O PET-CO2, ele tende a cair, o ponto menor, antes de subir, é o primeiro limiar daquele paciente. Excepcionalmente, no primeiro momento, eu vou pedir para vocês decorarem, para daqui a pouquinho, excepcionalmente, aí fica fácil entender, por que que cai, por que que sobe. Então, onde estaria o primeiro limiar do nosso paciente? Sempre nesse ponto menor, antes da ascensão do PET-CO2. Então, naquele minuto, pelo PET-CO2, naquele momento, naquela frequência cardíaca, naquela velocidade, naquele momento, naquele minuto, é o primeiro limiar daquele paciente, pelo PET-CO2, que deve, geralmente, coincidir, o esperado, com a segunda variável, com o ponto menor, antes de subir, do VE-VO2. Essa variável chama-se equivalente ventilatório de oxigênio. É uma relação, é uma divisão entre a ventilação, pelo consumo de oxigênio. Numerador é a ventilação, o denominador é o VO2. Essa relação, então, tende a diminuir, e quando ela começa a subir, quando tem a sua ascensão, é o primeiro limiar ventilatório. Então, sempre será o primeiro limiar, olha como é fácil, o ponto menor do PET-CO2, com o ponto menor do VE-VO2. Ali é o primeiro limiar ventilatório. E, enquanto o PET-CO2, a unidade é milímetros de mercúrio, o VE-VO2 é um número que não existe unidade. Por quê? Porque a ventilação é litros por minuto, e o VE-O2 é litros por minuto. Tudo bem? Então, o valor aqui é 30, 40, e assim por diante. E por que essa relação começa a subir? Porque a ventilação, que é o numerador, começa a disparar para acionar o tamponamento, que é o primeiro limiar. Então, quando a relação começa a subir, é porque a ventilação, que é o numerador, começa a disparar. E ali é o primeiro limiar. E aí, nesse mesmo momento, agora não precisa decorar mais, o PET-CO2 começa a subir. Por quê? Já que a ventilação dispara para eliminar o lixo metabólico, que nós vimos de manhã, ao mesmo tempo, o que você despreza de oxigênio começa a aumentar. Perceberam? Então, como a ventilação, antes do primeiro limiar, não era tão grande, você desprezava pouco oxigênio. De um volume que entrava e saía, você aproveitava até que um número razoável. Mas, como a sujeira começa a incomodar e você tem que varrer a sujeira, aumentando a ventilação, o que acontece? O que você despreza de oxigênio começa a aumentar. E por isso, o PET-CO2 começa a subir. Tudo bem? Então, olha como é fácil entender. Por isso, eu sempre nos cursos, eu vou contando essa historinha para não decorar. Bem mastigadinha, para tentar ser bem didático aqui. E lembrando que o quociente respiratório sempre tem que estar abaixo de 1 para ser o primeiro limiar ventilatório. Toda vez que tiver de 1 para mais, já está passando do primeiro limiar em diante. O que significa isso? Que todas as pessoas que vão treinar de uma maneira correta em termos de intensidade, que é do LA para mais, sempre o quociente respiratório vai estar de 1 para mais. Significando que todo treinamento, por mais leve que seja para a saúde, que é a zona A, qual é o substrato predominante? Carboidrato. Perceberam? Por mais leve que seja um treinamento, sempre você vai pagar a conta com carboidrato. E perceberam que o estímulo para você aumentar lipólise pós-treino, o estímulo para você aumentar LPL e CPT, quantidade de ativação das mitocôndrias e ciclo de Krebs, sempre vai ser um treino que você vai metabolizar mais carboidrato? Então, tomar cuidado com a pergunta que o seu paciente muitas vezes faz no consultório é, doutora, doutor, qual o melhor exercício para eu queimar gordura? O exercício que vai, predominantemente, solicitar, predominantemente, mobilizar mais gordura, percentualmente, é um exercício abaixo do primeiro limiar, onde, percentualmente, você está gastando mais gordura, mas deixa de estimular as vias moleculares do treino aeróbico. Ou seja, parou o exercício, você vai continuar como sempre foi, com metabolismo lento. Perceberam? Então, esse é o exercício que queima mais gordura. Qual é o melhor exercício para eu queimar gordura? Quando o paciente pergunta isso, óbvio que ele está querendo saber para a saúde dele, nas outras 23 horas, daqui um mês, dois meses, três meses, que ele vai começar a emagrecer. Então, é um treino que você vai o que? Metabolizar carbo, para queimar gordura pós treino. Perceberam? E esse efeito leva 12 a 16 semanas, que três a quatro meses, para você mudar esse LPL e CPT, e acelerar o Krebs, onde a maior parte dos pacientes, em menos de um mês, já desistiu da academia. Porque a pessoa, o seu paciente, o nosso paciente ficou o que? 30 anos com 30 quilos acima do peso, em 30 dias quer perder 30 quilos, e não vai perder. Você está plantando hoje, para acolher daqui a três, quatro meses, todos esses benefícios, onde a sociedade imediatista, precisa ser trabalhada a cabeça, para entender essa filosofia, que vai levar tempo, mas depois vai compensar esses três, quatro meses, como tudo na vida. Perceberam? Então, isso leva pelo menos três a quatro meses. E aí sim, o segundo limiar, olha como é fácil também entender, vai ser o que? A variável PET-CO2, que é a pressão inspirada terminal de CO2. Então, o que acontece? é o seu ponto mais alto, antes da queda do PET-CO2. Então, esse acúmulo de CO2 no seu corpo, vinha aumentando, a sujeira vinha aumentando, apesar dessa varredura, você tentar aumentar, através da ventilação. Mas a ventilação vinha aumentando, mas não tão intensamente. Mas você já havia passado do primeiro limiar. Quando você não aguenta mais essa sujeira, seu corpo não aguenta mais, irrita os quimioinceptores, aórticos e carotídeos, o que que faz? Você dispara pela segunda e última vez sua ventilação. Então, o que acontece? Como você vai disparar pela segunda e última vez a sua ventilação, essa varredura interna começa a ficar muito intensa. E o lixo metabólico de dentro do seu corpo, internamente, nos seus alvéolos, começa a diminuir temporariamente. Então, o PET-CO2 começa a cair, mostrando que agora sim, você está tentando varrer essa sujeira interna, porque a ventilação está aumentando intensamente. E aí o PET-CO2 começa a cair. Como a ventilação antes não era tão intensa, a sujeira continuava aumentando. Perceberam? Então, o aumento aqui, do PET-CO2, não chegou no segundo limiar. Mas o ponto mais alto antes de cair, aí sim, aqui é o segundo limiar ventilatório. Que vai coincidir com o VE-VCO2, que é o equivalente ventilatório de CO2. É a relação entre ventilação e produção de CO2. Essa variável tende a cair o ponto menor antes de subir, aqui é o segundo limiar ventilatório. Tudo bem? E aí sim, o primeiro incremento da ventilação quase nem dá para ver aqui, como é típico do primeiro limiar, é mais sutil esse incremento da ventilação, mas muito mais significativo aqui no segundo limiar ventilatório, onde a ventilação vai disparar mesmo aqui. Então, de maneira resumida, para depois da parte prática, a gente realmente treinar os exames que eu vou mostrar. PET-CO2, o primeiro limiar é o ponto menor, antes de subir, VE-VO2 o ponto menor, e o QR abaixo de 1. Aqui é o primeiro limiar ventilatório. E o segundo limiar ventilatório, é o PET-CO2 mais alto, antes de cair, o VE-VCO2 mais baixo, antes de subir, e o grande disparo da ventilação. Tudo bem?